O que é isso? 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 Não conseguiu dizer onde o homem acabou e a fechada. O nome é Jaron Namir. O comando do Jaron Namir. O comando dos Tyrantes. O Covert Black Ops Unit. Eu trabalhava para a Bell Tower PMC. Namir me salvou a minha missão que foi ruim. Operação Rain Bird, no coração da guerra do estado da guerra australiana. Eu perdia minha equipe lá. Nós fomos mortos. Nós só estamos mortos. Eu e o Sam. Corporal Sam Duarte. Mas Sam morreu antes que eles vieram. Eu não tinha onde para ir. Namir me recrutou. Minha primeira missão com os Tyrantes era em Moscou. O objetivo era um ministro russo. Eles diziam que ele estava em casa com um grupo de cidadão de cidadão. Eles diziam que ele era o responsável por Operação Rain Bird. Namir me deu uma chance para a morte. Ative a data fria. Ative a guilher. Ative a causada contra a base man. Ativata aescola. Ative a viagem. Ative a guilherade. Ative a guilherade. Ative a guilherade. Ative a guilherade. Ative an ativada ativada. Ative a bloqueada. Ative a primeira target. Sam, at the others. All call sites, check in. This is Blue, ready to roll. Gray here, let's go. White, I'm already in position. Red, follow me. Come on out. Earth demand, move your air. Switch to encrypted frequency. From this moment on, use code names and sub-vocal communication only. Double tap on the ground and you will automatically move to that location. You can cancel your movement by double tapping a new location, or by dragging your finger down in the bottom left corner of the screen. You can also configure the game to use double or single tap movement in the options menu. You can move in any direction by dragging your finger around the move region. The move region is in the bottom left side of the screen. Using this method, you can control your movement speed and walk forward or backward and strafe left or right. Red, blue, secure the roof. Check for stragglers. Gray, with me. Get into cover. I hear someone coming. Scroll there, send your mother's ass out here. Step! Use your crossbow to fire tranquilizer darts at the guards on the rooftop. Select auto-target or tap to target at the bottom of the screen to choose your targeting mode. You can change between these modes at any time in the options menu. You can acquire targets by tapping on them. Once a target is acquired, tap the fire button to fire at the target. When using a weapon equipped with a scope, holding down the fire button will allow you to zoom in your view. You do not need to target an enemy to fire at them. You're like a little girl. And what does that even mean? It means what you think it means. Execute! Take the shot! Go! Você pode fazer um descanso de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso. Aproximar um inimigo em frente ao lado de você, e eliminar eles silêncio usando uma não-lethal de descanso. A resta da sua equipe não vai ser alertada. A resta da sua equipe não vai ser alertada. A resta da sua equipe não vai ser alertada. A resta da sua equipe não vai ser alertada. A resta da sua equipe não vai ser alertada. A resta da sua equipe não vai ser alertada. A resta da sua equipe não vai ser alertada. Escaramento. Esparamento, vai! Transcrição,ira. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. You can utilize cover objects in the world to evade danger. Enter cover on the wall ahead of you by tapping the cover button. Then, transfer between cover objects on your left to avoid the turret. Proceed, and stay alert. You can open a locked door by hacking its security terminal. Locked doors often provide alternate routes to your goal. You can complete a hack by capturing nodes and disabling the system's security measures. Closed Captions by Red Bee Media 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Take out the guards. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um decói. E um decói. Vail rumor! The termoptic shielding is down. Quickly! Get that shield operational! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A jetliner fitted with stealth gear That's where I found the intel On Namir's computer What did you find, Ben? It's really important Try to remember every detail you can We were flying at night Across the North Atlantic We were in the middle of a storm